Ah, esse daqui é a fábrica de som, hein, mano? Ah, aqui tem de tudo, cara. Ah, eu acho que vem por aí. Tá mudando um turning aí. Que bom, hein. Bom, já que tem o frete, nós vamos pegar a maior coisa que existe possível de nós pegar, né? Esse daqui é tipo Mad Max, hein, mano? E aí, pessoal, estão vendo a astrinha aqui? Tem nada a ver, tem nada a ver. Não vai ser assim que a gente vai ver, não, mano. Ó, esse rolê aqui no Rio Grande do Sul, tá pânico, mano, tá pânico. E aqui a gente não vai ver motor AP, motor pequenininho, não. Aqui a gente vai ver só uns V8, mano. Tem V8? Tem coisa que não é V8 também, né? Olha lá, a gente tá, ó. RUT V8. E aí, patrão? E aí? Beleza aí? Com certo. Tô falando mal dos seus carros aqui, mano. Opa, vamos lá. E aí, patrão? Tô dizendo que você é apeseiro, mas... Beleza aí? Tá bom, você tá legal, seja bem-vindo. E aí, se apresenta pra gente aí. Eu sou o Rodrigo Pulita, sou proprietário da RUT, da RUT V8, aqui em Caxias do Sul. E vocês vão conhecer, medida que nós... Eu sou o Russo. Tô há pouco tempo aqui na fábrica de sonhos, mas tamo aí, né, cara? Essa é a casa. Vamos lá, vamos lá. Vamos começar aqui da porta, aqui, né, mano? Esse aqui que nós vamos dar um rolê, mano? Esse aí, pode ser. Ô, mano. E aqui? Esse aqui é meu carro do dia-a-dia, né, Pascual? Sim. É um Dodge Dart 73, que eu caracterizei ele como se fosse um Dart americano, 68. O que que muda do americano pro... Ele muda a grade, os emblemas, o capô é estilo do Remy. Tá com as maldadezinhas embaixo do capô. É, assim é melhor. Tô vendo aqui, hein, olha lá. Esse é o carro desenvolvimento da oficina, vamos dizer assim. Tudo que a gente vai querendo inovar, a gente vai botando nele. Então é um carro que a gente prioriza, vamos dizer, o uso de rua, mas um motor bacana, sabe? Então é um carro que tem a direção, supercharger... Puta, abre o motor, abre o motor pra nós ver aqui. Vocês não tem noção que tem ali dentro, mano, ali dentro tem. Vou te falar que é até difícil falar onde tá melhor, né, onde tá pior, né, mano? É um carro que a gente se envolveu. É bastante coisa na oficina mesmo, né? A gente tá em Caxias do Sul, é fácil, vamos dizer, tem algumas facilidades, porque a gente é um pólo, um metal mecânico bem forte, né? Mas a gente desenvolveu todo o conjunto de polias pra funcionar o ar-condicionado, a direção hidráulica, o supercharger, tudo junto, numa correia só. Fabricou a pressurização. É um motor 308 original do carro. Sim. Tá forjado tudo? Esse é o motor exatamente original. Eu tenho um motor forjado que a gente vai botar nele depois. É mesmo? Mas nós estamos achando o limite do 318 sem estar forjado. Entendi. E no carbura ainda. E no carbura. É uma Demo, uma Rolli-Demon. Esse carro aqui já, esse motor, tá fechado faz uns 10 anos já, e ele já foi tudo. Ele já andou com quase 200 cv de nitro, já andou original, já andou preparado, já andou agora supercharger, já levou a noiva em casamento, já fez tudo que ele podia fazer com o carro. E eu tava falando com ele aqui, relembrando, na verdade, a gente fez um rolê, foi o primeiro rolê que eu fiz pros Estados Unidos, é assim, pro rolê mesmo, que eu já tinha ido a trabalho e tal, né mano? Primeiro rolê mesmo foi com esse cara aqui, mano. 2009. 2009, mano. E você já tinha outro Dodge lá, um branco, né? Isso, eu tinha um que eu tô fazendo agora, vamos dizer, um Pro Street com ele. Então a gente desenvolve as coisas aqui, mas certamente esse supercharger vai pra ele depois, com um motor stroker maior e tal. Tem uns pneuzão aqui, hein? Carro anda com um Ford 9, um pneu 28, 12 e meio, Mickey Thompson. Mas é o que eu gosto, um visual bem Pro Street, sabe? É um carro que eu não vou, eu não abro mão de andar com ele na rua, mas a gente vai fazendo as maldadezinhas nele. Da hora, da hora. E aqui, mano? Olha só que negócio louco, mano. Aqui é seu ou não? É meu, é a van da oficina. Tem negócio, mano? Tem negócio? Dá pra chamar no PIT? Ó, ó. Tudo tem preço, né? Olha que negócio louco. Essa roda é dela mesmo ou não? Isso é uma roda de Amarok, aro 18. Ah, de Amarok? É. Que a gente fez furação, fez os cudos novos. Nossa, mano. Negócio louco, hein, mano? Que ano que é um carro desse aí? Ela é 97. 97. Um motor 2.4 a diesel, com Volkswagen de 75 cavalos, Five Tech alemão, né? Cinco cilindros. Ela é, o ronco dela parece um maré a diesel. É mesmo? É, sim, parece. E aqui, aqui, aqui. Aqui é uma Silverado 91, chegou dos Estados Unidos faz 20 dias. Nós emplacamos ela ontem. É uma Dually, né? Rodado duplo. 454. Vamos dizer, nós queríamos importar um carro. Então, bom, já que tem o frete, nós vamos pegar a maior coisa que existe possível de nós pegar, né? Putz, mano, daqui é uma... Ela é uma Big Block, cabine dupla, rodado duplo. É interessante a história, pra caber no container, teve que ser removido os paralamas laterais, pra não entrava, né? Ah, é? Não. Tira as rodas de fora e tira os paralamas. Não coube no container, né? Nós vamos começar a mexer nela agora, mas é um carro pra evento nosso, que a gente leva as coisas. Até já fizemos um encontro, leva de tudo e é um carro de propaganda pra oficina também. E é o quê? É um 454, hein? É um 454. Ah. O famoso 1 por litro. Aí, aqui, aqui, aqui. O cara aqui é um Pontinho Transan, motor Big Block Pontinho 455. Esse carro é bem... Estamos em fase final aí, pra entregar pro dono. É. É um carro que ele... Que o dono quis manter bem a lata, a original zona, assim, ele tem as marcas do tempo, mas, mecanicamente, é um carro que tá a zero agora. Feito tudo, suspensão, motor, câmbio diferencial, freios, tudo. Esse cara comprou esse carro, já faz mais de 10 anos, e ele nunca andou com o carro. Passou por diversas oficinas aí, que perdeu peça, que demorou a montar, que não fez, que prometeu. E, no fim, agora, ele vai ter a emoção de conhecer o carro dele. Vai conhecer o caminho de luz. Eu sei bem como é que é esse daí. Já passei por essas falhas. Ah, todo mundo já, né, cara? A gente aprende assim. E aqui, aqui, aqui. Aqui não é original, não, né? Não é original, né? Olha lá, olha lá. Cara, daqui pra dentro, dificilmente vai ter alguma coisa original. Olha lá, olha lá. Já tem um nitrinho aqui. Esse é um Charger, é até bem raro esse carro. É. É um Charger RME 6.1, que a gente fez nitro, fez programação, a gente está, cada vez mais, a gente sempre foi especializado em antigo. Sei. Mas a gente está rumando aos novos Muscle Cars, né? Sei. Então, a gente está já lidando com HP Tuner, com coisas assim, e fazendo bastante Camaro, bastante Mustang novo, bastante, bastante desses RME moderno. E aqui, ó. Esse daqui é a fábrica de som, hein, mano? Ah, aqui tem de tudo, cara. Nem sei por onde vamos. Vamos começar por aqui, vai, pelo Maverick lá, e aí a gente vai dando a volta. Cara, aqui é, vamos dizer, a parte de restauração, que é bem forte, nossa. Tanto mecânica como lata, né? Nós temos parceiros que fazem a lata pra nós. Mas o nosso foco grande é mecânica, restauração em geral, né? Então, esse é um Maverick 7... 4? 5? Obrigado. Aí, olha lá. E que nós recém fizemos a lata, agora está na fase de montagem. Aqui é um Fordinho 56, que também a ideia é um slipper, né? Que chama. Então, é um carro que a gente fez suspensão. Ah, vai fazer motorzão aqui e tudo? Esse carro vai ser um Ford, um 347 forjado, nitro, com injeção Hollen, mas o visual dele vai ser essa cara anos 50. Puta, mano. E é da hora essa cor, né, mano? Aham, ele é bem tiozão mesmo. Olha lá, tem aquele combustível aqui. Esse carro, quem fez o chassi dele foi o Nenê lá. Você, de Curitiba? Isso. Você. Um parceirão nosso aí. Gente boa, mano. Tô devendo uma visita pro Nenê. Ô, Nenê, eu vou aí. Eu vou aí, Nenê. Vai lá, que tem bastante coisa legal lá. Ele fez suspensão com coilover, com as bandejas certinhas. Então, o carro vai ter um uso de um carro moderno, vamos dizer assim. Com o visual antigo, né? Esse aqui é o Maveco. Esse aqui é tipo Mad Max, hein, mano? Deixa eu cumprimentar o alemão aqui. E aí, alemão? Beleza aí? Beleza. Se apresenta pra galera aí. Tranquilo lá, sou alemão aí, da Rote 8 aí. Estamos dando um turning aí. Você é o homem. Ó, mas é injetadão aqui? É injetado, injetado. Ah, vai, mano. Uma rola EFI. E você é o? Felipe. Felipe. É isso aí, Felipe. Bora, vamos voltar aqui. Aqui é um Averick de um grande cliente nosso, do Adriano. Que é um também, um 347 forjado. Com Blower 671. Com a Dominator. Agora, esse carro assim, o dono gosta de upgrade. Então, a gente é um carro que tá bastante tempo na oficina, quando a gente tá quase acabando, a gente decide fazer outra coisa. O carro tava com dano a 44. É. Agora, nós estamos botando o Ford 9 nele. Porque a gente viu que não ia, não ia dar, e a gente tá importando uma caixa automática pra ele. Ah, vai ser automático. É, esse aqui deve ser da hora o rolê na rua, ó. Você imagina, pessoal. Ah, ele é. Você pilotando aqui, ó. E aqui o negócio pra fora ali. Coloca mais alguma coisa ali, não? Ou fica só no gargura aqui? Vai ter um scoop aqui. Um scoop aqui. E esse aqui? Vamos aproveitar que a gente já tá... É, é um 350, né? Nossa, que coisa linda. Esse é um Camaro 69. Um dos anos mais desejados aí do Camaro, né? E, pessoal, eu falei que eu viajei nos Estados Unidos com ele, mas aqui a gente tá no Brasil, viu? Tão vendo esses carros? Tão pensando que ele ficou lá nos Estados Unidos. Cara, várias vezes a gente posta coisa no Instagram e a gente recebe muita mensagem de americano consultando pra fazer serviço. É mesmo? Porque eles não veem que é no Brasil. Então, o cara, tipo, quanto custa pra fazer uma suspensão, assim, ou cota um motor com nós e depois que os caras vão se tocar que eles estão falando com o brasileiro, sabe? Pode crer. E o cara também nem imagina que a gente tem mão de obra e peça, né? E fazer uns negócios desses. Porque, na realidade, até pouco tempo atrás, né, Pascoal? Isso era uma coisa meio inimaginável, né? Tinha algumas oficinas lógicas que trabalhavam com isso, mas nesse nível que a gente tá buscando aí é meio recente, digamos. Tem um pouco a gente focado nisso, né? É, exatamente. Esses dias nós tínhamos com um Charger 70 e um Challenger 70, os dois pretos. E a gente tirou uma foto um de frente com o outro e os americanos, eu marquei aqueles Mopar Nationals e Mopar Clubes Americanos. E os caras, nossa, onde é que é isso aí, né? Porque é muito raro ver essa cena nos Estados Unidos. Eu disse, cara, é no Brasil. Aí os caras piram, né? Diz, que jeito que é. É, já foi a nossa época que só sei lembrado pelo futebol, né, mano? Estamos fortes nisso, graças a Deus. Puta, isso aqui, mano. Isso é uma Chevrolet 3100. Aqui também nós temos um projetinho hot nosso. O motor é um Chevrolet 350 com injeção Rollin Sniper, né? Injeção bem bacana que a gente usa, que é tudo bem integrado. Nossa, e olha com esse motor, mano. Que bagulho louco, hein, mano? É legal, né? É. O visual dela... E se o cara fala assim, ó, vou pintar o motor de marrom, você quer bater no cara, né? Se você não olha um negócio desse aqui, né, mano? Você não vê montagem. Mas de quem foi essa ideia aqui? Foi de você ou foi do dono do carro? Foi um pouco do dono do carro e um pouco do alemão. Ah, é, alemão? Você que inventou isso aí, mas quando você inventou você estava muito louco, não? Qual que é? O chimarrão? Tomou muito chimarrão no dia, não? Não, a ideia do cliente era como ele vai fazer interior, assim, caramelo também. Então ele queria fazer uma coisa diferente. E a gente usou um pouco de um padrão aí, uma ideia americana também, né? Porque os americanos têm muito disso, né? De fazer a parte interna, a parte... Combinar algumas coisas assim, né? Então a gente resolveu aí usar a cor mais ou menos parecida com o interior na parte de motor e cândio. Mano, muito louco, mano. Parabéns, ficou da hora, mano. E se você... E no papel, você fala, mano, vai ficar uma desgraça isso daí, mano. O motor fora não... Não, o carro é verde e pinta o motor de marrom. Você fala, mano, que esse cara está viajando, né, mano? Onde está esse cara? Mano, mas ficou da hora, hein, mano? Aqui também feitas as polias, tudo mais, o carro também vai ter o ar-condicionado, a diversão hidráulica. É como o americano faz, né? É um hot que, para ficar legal de usar, tem que ter seus... Seus confortos, né? Tudo com manta acústica, né? Isso daqui, né? É o Dynamat. Aqui nós estamos fazendo elétrica e tal, o interior está sendo feito. Então está... E o Pascoal é sempre assim, né? Ele chega sem avisar nada, né, Manjola? Ele pega os caras tudo daqui, não dá nem para ficar arrumando. É, aqui não tem coisa falsa. Não é sinal que estamos trabalhando também. É isso aí, é isso aí, porque às vezes os caras pensam que é bagulho ajeitado, não, mano. Nem o cara que eu vinha, mano. Aí aqui, vixi. Cara, aqui é uma C10, os próximos dois carros, você vai ver que é o... Aí a gente vai arranjar a treta, né? É. Mas é o setor de cura, né? Ah, é? Que a gente tira o seis cilindro e bota o V8. Puta, mas faz isso. É igual os caras fazem com o Chevette, né? Tira o HC e põe a pé, eu sei como é que é. É uma briga, é o mesmo que eu. Ai, olha só isso aqui. Isso daqui é um acessório americano também ou vocês inventaram? Cara, isso aqui é um acessório nacional. Nacional? O dono, ele tem um amigo que faz esses trabalhos aqui. Então ele fez nas calotas, fez no... Olha, tem a pena. É, por dentro também nos forros de porta, é muito louco, cara. Ele fez esse trabalho em muitos lugares da caminhonete. Aqui na frente, inclusive, também tem, né? Um detetorzinho no radiador, ó. Dá um efeito muito louco, né, cara? Pode crer, velho. Muito bacana. Ele também é um 350 injetado com aquelas injeções Fitec. Ok. Então também fechamos o motor a pouco, acabamos os escapes e agora vai para a montagem final. É louco, hein, velho? Isso aí é massa demais. Aqui, esse aqui é do Toretto, não é não? É, que é o Chevelle, né? Não é? É o Chevelle 70. Aí, ó. Big Block. É o mesmo motor da Silverado, né? É praticamente o mesmo motor. Um Big Block 454, também com seus venenos, né? É um carro bem raro no Brasil. Tá ficando raro lá fora também, achar a coisa bacana para trazer, né? E aqui, aqui é a Caravan, ó. Esse aqui é a Caravan de um grande amigo meu, que é o sonho dele, o Marquinhos, era ter um V8, mas ele sempre curtiu a Caravan. A Caravan é da família dele há muitos anos. Sim. Zero, pode me falar. E ele tinha esse motor fazia 10 anos. É. E aí, é aquele negócio, né? Se formou, tem engenheiro, né? Até se formar a grana curta. É. Aí, casou. Aí, agora, ele conseguiu nós parar e resolver o negócio dele. Então, é um 350 também, com a caixa de 4.3, aqueles Vortec. Que o Zopaleno quer matar ele. E... Agora, com o Dana 44, e aqui, ó. Para os puristas curtir, ó. Aí sim, né? Ela não é mais 250S agora, né? Peraí, chega pra cá. Vamos registrar aqui, ó. Põe na mão. Pega a plaquinha na mão. Pega a plaquinha na mão. Vamos deixar os caras bravos. Deixa os caras bravos. Ó. Não, não, não. Põe na mão aqui. Vem aqui, vem aqui. Segura aí. Aí, ó lá, lá. Ó. Ó. O Oscar não pode ficar tão bravo, porque ela era 4 cilindros. É mesmo? Ah, então. Mas, senão, nós ia fazer igual. Agora, aqui, chegam os carros de milhão. É. É, a gente faz, a gente, no fim, até pelos clientes, um puxa o outro, puxa o outro. A gente tem, a gente faz bastante Mustang. Então, esse é um Fastback 68. Esse é tipo do Eleanor, lá, dos 60 segundos? Não. Isso é uma coisa, na verdade, mas é a mesma geração. Aí. É um carro que, recém, ficou pronta a restauração de lata. E essa cor é um beige ou é um branco? Bonita a cor, né, mano? É um branquinho, é um branco. E esse carro vai começar a montagem agora. É um cara aqui da cidade mesmo. Sei. Também tem há muitos anos o carro. E nós vinha fazendo um pouquinho, mexe, mexe, até que nós dissemos, vamos parar e vamos dar geral de verdade. Nossa, perfeito. Aqui. Aqui é um carro. É como dizer, o osso da nossa restauração mecânica, né? Isso aqui é uma Silverado americana, 91, não, 89. É aquelas Stepside. E aqui começa a restauração, vamos dizer. Sim. Então, desde o chassi, pintado epóxi, todas as peças pintadas. Ah, essas caixas são tudo do carro? É tudo do carro. Lá atrás nós temos um motor coiote, que nós vamos botar no Mustang, meio assim. Sim. E aqui começa a fazer o levantamento de tudo e... Tudo. Separa, parafusa, parafusa, cataloga tudo. Restaura o que é para restaurar, compra novo, avalia tudo o que precisa fazer. E a lata, enquanto está a lata na funilaria, nós vamos finalizar o chassi. E aqui? Aqui é uma F-150 americana, que também chegou a muito pouco nos Estados Unidos. E aí nós começamos, foi feita a restauração de lata, agora nós vamos começar a nossa parte aqui. Desmontar a mecânica toda, aí vai para pintar cofre, vai... E aí, enquanto isso, a gente restaura o motor. É bom o pessoal ver como que um carro chega e como que volta. Porque pensa que é moleza. Esse aqui é o padrão americano. Olha lá, olha lá. Vamos lá. Aqui é outro Mustang, que nós estamos fazendo também. Também todas as peças aí, para chegar nos Estados Unidos. Então, o Mustang é o que nós estávamos falando. É um carro bacana de... Os carros americanos são carros tranquilos de restaurar, porque consegue comprar todas as peças, todos os detalhes. Você pegar aqui, é maçanetinha nova, é pininho novo, forro de porta novo. O que está ruim, se consegue comprar, né? Às vezes é mais fácil que restaurar um carro nacional. Pode crer, mano. Mas aqui é coisa de filme americano mesmo, né, mano? Olha lá. E muitas vezes, é o contrário de que talvez pensem, é às vezes as peças são baratas também. Ah, é? Você vai comprar um par de lanterna de Gol Quadrado aí. O original, tá? É o da cara. Um friso lateral do GTI ali, né, mano? Fudeu. É cinco, seis palas e tu compra a peça sobre dinheiro. Então, aqui, querendo ou não, são peças, claro, que são novas, mas com a qualidade das antigas. E fornecedor homologado pela Ford, né? Você consegue comprar tudo, até a carroceria, se você precisar. É. Peças de lata aí, às vezes, é até mais fácil trocar do que restaurar. Os caras não param, os caras não param. Eu até atrasei o lado dos caras aqui que pedi pra desligar a lixadeira. Aqui é um hardtop, um Mustang hardtop. A irmã que me ajuda no Zane. 66. 66. Aí. Então, também, aqui tá no osso, né? Vamos, começamos a montar suspensões. É, vamos dizer, um passo à frente do que eu te mostrei na Silverado ali. É. Aqui tá pronta a lata. As peças já estão todas preparadas pra começar a montar. Então, vamos lá. Agora, faz a parte de suspensão, larga no chão. O motor já vai estar pronto. E vamos lá. E por que o interior é vermelho ali? A interna do carro é vermelha. Ah, tá. Aqueles... Um chateau? Isso aí. Isso aí. O chateau é de Opala, né? No Mustang é vermelho. Que da hora, hein, mano? Eu gosto mais do Fastback lá, assim. Mas esse daqui, pretão, mano... É mais valorizado. Mas os hardtop, bem... Com os devidos detalhes, também. Ficam bem bacanas. Esse daqui vai ser tipo original ou vai colocar umas rodonas, igual aquelas ali e tal? Ele vai ter umas rodas maiores, né? Vai ter umas rodas 17, vai ter um motor mais preparadinho também. Aquela ali que roda aqui é? 17 também? Isso é 18. 18. Olha que bagulho lindo, né, mano? E é certinho, Offset, tudo, né, mano? Certo. Tipo, né, um negócio que... Essas rodas foram feitas, foram medidas pra esse ano de Camaro, pra suspensão, são rodability, né? Um pneu também, é um pneu Nitto, que foi aplicado Headline lá fora. Ah, esse negocinho aqui, o vermelho aqui, foi aplicado lá fora? Isso. Ah, é mesmo, é tipo... Porque isso é muito dos, vamos dizer, é tradicional antigo, né? Sei. E como esse carro é tipo, vamos dizer, é um resto mode, né, que tem muita coisa moderna nele, então é no Osaro 18. Os pneus com grip aí, que aguenta. E é câmbio mecânico ali? É um câmbio mecânico, é um Tremec. Olha lá, hein, mano. Caramba, mano. Isso daqui deve ser... Punk dá um rolê. É um caseto, tipo, a gente faz os detalhes pra parecer que ele é 100% antigo, mas tipo, a roda é cópia da original, só que 18, né? Com a calotinha original. Que louco, né? E a mesma coisa que eu te falei, ó, aqui na restauração de um carro americano, forro de porta novo, pininho novo, as capas de banco original nova, todos os detalhes a gente consegue trazer zero americano, né? Isso, daí, além de acelerar o processo, fica o negócio muito mais perfeito, né? Isso, fica outra qualidade, né? Porque o tempo de você fazer, depender de mão de obra boa, esse tipo de coisa, né, mano? Sim, 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 sim. Mas e aí, tem alguma especialidade? Você fala, ó, eu gosto mais de fazer isso daqui, ó. Não é especialidade, gosto mais. Cara, eu... É Ford, é Chevrolet... Eu sou... É dividido, eu gosto bastante de Dodge, né? Como tu pode ver, me conhece faz tempo, né? O alemão e os meninos aí são um Fordeiro, né? Então... Mas no fim, a gente tem que trabalhar com tudo, né? Eu também curto bastante Chevrolet, né? Eu já tive alguns Camaro, Corvette, coisa. Então, no fim, é V8. V8. Eu sou suspeito em falar porque, né, eu tenho uns gostos meio exóticos, né? Tenho a Eurovan, já tive Fuca, já tive AP, já tive tudo. Já tive AP não, não fica querendo guspir no prato que comeu não, que você me mostrou uma foto no aparatinho. É. Então, você ainda tem AP. Tem, tem, tem. Não fica falando que não tem mais, não. Sem vergonha, né? É ou não é? Fica guspindo, ó, pô, mancaça isso daí, mano. Sim, eu tenho um aparatinho. Olha, irmão, ajuda a nós aí. Eu sei que você não gosta dos apeseiros, você não gosta nem de trocar óleo de AP. Não, 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 não gosto muito nem de trocar óleo de AP. Tá vendo? Peguei o cara. É legal pros outros. É gaguejando, é gaguejando. É legal pros outros. É legal pros outros. Um fundinho de tela do celular. Ah, lá, lá, lá. Entrega, né? Ah, mas a gente curte tudo. Na verdade, a gente curte carro bem feito. Eu acho que é, e por isso a oficina tá sempre cheia e coisas. A gente gosta dos detalhes, independente se é qualquer tipo de carro, que nem a gente disse. O foco é V8 porque acabou enchendo a oficina de V8. Mas de vez em quando vem um carro mais exótico, carro diferente. Esse dia eu não tava mexendo numa BMW i8 elétrica. Então, uau, o cara, não tinha ninguém que mexeria do jeito que o cara queria, com esmero no detalhe e coisa. Então a gente mexe. Mas o foco acabou levando ao V8, né? E a oficina nasceu mesmo de paixão mesmo, né? Cara, assim, eu acho que às vezes as oficinas têm essa história. Eu já fui mal atendido. E aí, depois eu chamei um outro mecânico. Cara, me atende? Ah, te atendo. E aí até o Felipe, que tá morando nos Estados Unidos agora, ele disse, cara, vou pros Estados Unidos. Ele trabalha com isso lá. Então eu disse, cara, vou vender a oficina. Eu disse, tá, e quem que me atende? Aí eu disse, ah, não sei. Aí você vê aí. Se vira, se vira. E ele ia vender a oficina meio a preço das ferramentas, né? Então eu disse, cara, então me vende a oficina e a gente segue, né? Já tinha uma carteira de clientes legal. E no fim eu não tinha onde fazer meus carros. Aí o alemão abraçou a causa aí comigo, né? O alemão te salvou. É, aí nós tinha, a oficina era um pouquinho menor lá onde ele tava. Eu acabamos trazendo pra cá e fazendo o padrão que eu queria. Então faz cinco anos, né? Que a gente tá junto aí, tocando a oficina. Agora num, vamos dizer, maior, né? Um negócio maior, pegando desde o zero aí do carro até a entrega final no nosso padrão que a gente quer. É isso aí, mano. E é isso aí. É isso aí. A história vai se escrevendo a partir daí, né? Mas nasceu, claro, num hobby meu, do alemão também, né? O alemão tem os V8 dele também. Então a gente trabalha com o que a gente gosta, né? Acho que o principal pra dar certo é isso, né? Todos os meninos aí que trabalham com nós também têm a mesma paixão. Então todo mundo sabe como lidar com as coisas, quanto vale uma peça, o que que restaura, o que que não restaura. O critério todo, todo mundo tem, né? É, tem uma frase do meu amigo Scott que ele fala assim, quando a gente faz o que gosta, o sucesso é inevitável, né? É verdade, é verdade. Graças a Deus, estamos aí tocando. Cara, estamos, estava contando esses dias, nós estamos com 48 carros em processo. Então até às vezes o pessoal, ah, mas não faz um YouTube, não faz um vídeo. Cara, não dá tempo, né? A gente tem muito, muito carro rolando. Então, de vez em quando, faz uma fotinha aqui. Se eu olhar meu Instagram, é o meu Instagram por hobby. Agora o Russo tá tocando um pouco, eu disse, cara, me ajuda, porque não dá. Porque é correria, é o dia inteiro, né? A gente já pensou, vamos trabalhar a porta fechada, porque é um cliente que indica o outro e tal, e vai indo, vai indo. Então não precisa marketing. Mas tá sempre cheio, né? O que falta é tempo de fazer tudo, vir em peça, né? É complicado, tem que vir em peça nos Estados Unidos a maioria das coisas, né? Então, mais à medida possível, tamo tocando aí. É isso aí, mano. Valeu aí, obrigado aí por atender a gente na correria, né? A gente tá sempre no rolê aí. Vamos lá. E agora vamos dar um rolê de dojão lá, né? Bora. É isso aí. Falou, valeu. Falou, falou. Valeu, demais. Como é que foi de rolê aí? Tamo aí, né, mano? Tamo aí. Salva o mano as lasanhas. Vamos lá. E aí, aí. Vamos, Dali. E aí, bora. Bora, bora. Temos que passar a abastecer antes, né? Porque o cavalo anda, o cavalo deve, né? Tivemos lá a paradinha estratégica. Tivemos lá a paradinha estratégica. Esse aqui é um negro cheio de grande. E aí, o que tem no motor aqui? O que tem no motor aqui? No Pechage? Ah, com a Paxton. Ele é o motor dele do carro original. É, mano. É, mano. É, mano. Só V8 não tem nenhum apêzinho lá não, mano? Tem. Tem, tem uns perdidos lá? Tem uns, tem. Eu achei separado só pra ti. Tem uns V8 também. Aí sim, mano. Esse aí é meu problema, na verdade, né, cara? Eu gosto de tudo. É mesmo, né, mano? Eu não fui você indo com marca, né? Eu gosto do V8, cara, mas eu gosto de Fuqua, eu gosto de Apeio, eu gosto de Opala. Eu tô numa fase mais diesel agora, mas... É mesmo? Eu sou dos V8. Tá nos brutos? Mano, a gente se conhece faz tempo, hein, mano? Mas quanto tempo que a gente foi pros Estados Unidos? Eu tava lembrando agora, cara. Faz 12 anos. 12 anos? Aí, mano. 2009 que a gente foi. Aí, tem umas fotinho lá ainda guardado até hoje, hein, mano? Não, não. Vídeo eu não tenho. Eu acho que nem tinha vídeo nessa época, né? Eu tinha nem telefone direito, né? Aí, ó. Aí, ó. Um lugarzinho aí, ó. Ah, tem um atrás. Ah, tem um atrás. Ó, que bizu, hein, mano? Aqui o... Que legal aí, mano, ó. O Pima tava contando aí pra falar que esse lugar aqui era uma galera minha que queimava pneu antigamente. É mesmo? Aí, ó. Vamos fazer de novo. Vamos fazer de novo. Se o nome do hotel xingar aqui, nós falamos com ele, né? Ele é apezeiro. É apezeiro, né? É. É isso aí. Ele vai dar uma comida em round e depois eu não venho mais aqui, né? É. Isso aqui da hora, hein, mano? Olha o bizuzão, hein? Quantos bocotó tem aqui? Cara, esse carro nós recém montamos ele, né? É. Como é o meu carro, ele é o último da fila. Pode crer que se não embaça, né? Sabe como é que é. Então, esse carro aqui vai ter uma corrida agora, em Tarumã. Só de V8. Dia 28. Então, nós estamos trabalhando nele. Mas nós encostamos aí os panchados nele faz uma semana. É mesmo? Então, trocamos a polia agora também, inclusive. Aí sim, né? Eu estou fazendo... Ele está dando bem pouquinha pressão, sabe? E aí, eu estou fazendo uma polia nova. Só que aí, enquanto não ficou pronta no torno, aí eu estou usando a poliazinha 02 aqui. Mas esse carro vai andar com 0,5, 0,6 de pressão. Não vai ser muita coisa, não. Mas já veio aqui, já veio uns 400 e pouco, já. 500 e pouco. Ah, eu acho que vem por aí. É, lembrando que esse é um carro de hoje de ano. É, esse é um carro condicionado. Funciona, não. Funciona aqui, hein? Dá para levar a criançada mesmo em mão. Olha lá. É uma maneira mais fruta. E mais cara, né, mano? Que a gasolina aqui, isso aqui, deve ser uma beleza, hein? Se bem que aqui, aqui é gasolina ou é... É, é gasolina. Tem que ser gasolina. Tem que ser gasolina. Porque no álcool aqui no Rio Grande do Sul, cara, está na roça com o carro desse. O álcool aqui está ao menos o preço da gasolina. É, pode crer, mano. É, eu ando no álcool, no meu, cara... Ferro, o negócio é caro, né? Só que aqui é pódium. O pódium aqui está 8 e... 20, eu paguei, cara. É mesmo? Nossa! Mas é um carro que a ideia não é... Tipo, é ir nas corridas andando e voltar andando, sabe? Mas é um carro que tem aerocondicionado. Direção hidráulica certinho, sabe? Aquece que a polícia mudou de área aí na frente. É, eu lembrei agora do carro da acelerada. Tá devagar, tá devagar. Eles estão com um radarzinho ali só de hoje que eu ando passando. Então, beleza. Ao você ligar aqui, ó. Vai vir lá na oficina dele e só ver as azanhas lá. Falou! Aí, ó. Estava aqui. Aqui é diesel. Diesel. Aqui, ó. É numa garajinha paralela. Não é na... Na oficial. Mano, e essa barca aqui? O que que é? Cara, esse é um Ford... Tipo um Galaxy americano, na verdade. É um Ford LTD. Um motor 351. Também injetado com injeção Holley. Deixa eu te corrigir. É um 400, não é um 351. Aí, ó. Tá vendo? Alemão é... Fordeiro, né? Fordeiro é parecido. Fordeiro. E aí, Ford? Ford ferve mesmo ou é conversa numa avenida? Não, não ferve nada, cara. Hã? Não ferve, não. Aquele apelido de ferveri que é... É lenda? Só fez antigamente, cara. O radiador era mal dimensionado. Ah, então. Claro que faz uma semana que estou andando de Dodge. Eu ligo pro alemão. Queimou o fusível do eletroventilador do meu Dodge. Eu ligo, ó. Vem cá que ferveu essa porra. Pessoal, eu tenho que te ajudar, né? Pessoal... Ah! Bonito! Aqui é um Camaro 7.2. Que também foi feita a lata e agora vai entrar pra montagem. É um carro bem originalzão. O nosso estoque é exótico, tá? Putz, mano. Olha só isso aqui, mano. Que que é isso, hein, mano? Esse é um Challenger. Que a gente tá aguardando as peças chegarem de acabamento. Peças de Dodge. Esse é seu, não? Não, não. Isso é de cliente. Mano, daqui é o sonho de qualquer dojeiro, né, não? Sonho de qualquer dojeiro. Nessa cor, nesse ano, é o carro. Ele é um Big Block, né? Um 383. E Plum Crazy, né? Que chama a cor. Até você vai ver o chocolate lá. Tem um parecido com esse. O chocolate tem um desse? É. A gente fala... Os Challenger e Plum Crazy são uns carros super raros. Aí na cidade tem dois. Aí, ó. Esse, mano. Esse é pra quem gosta de V8. Né, mano? Até os Fordeiros ali, ó. Claro, a gente gosta. Eu te gosto. Fala aí. Um Dodge desse aí. Você não trocava no Maverick, não? Não, não. Trocar, não. Fala aí. Maverick. Tem um Maverick ali, mano. Aquele ali que é seu, Alemão? É mesmo. Vamos ver uma vez aqui da Alemão. E quanto vai andar, Alemão? Olha, daqui tem um... O projeto é pra nós andarmos na história que vem aí. É mesmo? É. Esse é um carro icônico aí na rentada brasileira. Pode ter, mano. Do saudoso Cruef, né, mano? Saudoso Alexandre, que infelizmente nos deixou... Queimou a largada, que nem a gente diz, né? É isso aí. Agora você tem que representar, que o cara sempre... Não, vamos. Vamos fazer bonito aí, cara. E vamos seguir. Pra ele ir lá de cima lá falar, mano, pelo menos caiu numa mão boa, mano. Seguir a história que ele tinha. Pode crer, mano. E o que vai ter de mecânica aqui? Cara, aí a gente vai manter o Ford, né? Vai ser um projeto do... O motor é um bloco. É um bloco Dart. Um Stroker 363, né? O bloco aguenta aí 2000 HP. E a ideia nossa é fazer aspirado nitro. Com bastante nitro. Em torno aí de 1000 HP de motor pra gente dar uma brincada aí. É isso aí, mano. Beleza. Sucesso aí, mano. Valeu. 300 caras aí. E aqui é mais um Maveco. Mais um Maveco. Também a gente tá fechando o motor 1347 pra ele. Mas não a altura desse bagulho aqui, mano. Tá louco. É, isso é uma Dodge Ram 95. Pneu 38 e tal. Esse cara, ele faz umas trilhas nos lugares meio alagados e coisas. Nós estamos fazendo motor, caixa... Ficar no rolê aqui na cidade, você atropela o cara e você nem vê, né, mano? E esse carro, assim, como a injeção delas é bem arcaica, nós vamos botar uma FuelTech com bico nacional, com sensores nacionais. Então, um carro de mais fácil manutenção, né? Show de bola. Esse é um Mustang Boss. 70? 70. Ah. Esse carro, cara, o dono dele tem ele e tem um 2012 da mesma cor, que é um tributo ao Boss, né? Então, vai ficar os dois um do lado do outro aí. Aí sim. Também esse carro, você olhar dentro dele, ele é todas as pecinhas que, que nem a gente falou, as borrachinhas, que tem todas as peças de acabamento, tudo zero, que vieram com o carro. Então, agora é fazer a montagem da... A mecânica já tá pronta. É fazer a montagem de detalhes. É isso aí. Tenta aqui, ó. Vamos ficar por aqui.